E no nosso vídeo de hoje, pessoal, hoje de outubro, vou comemorar com vocês, né? Então, dia tão especial. Alguns anos atrás eu estava nascendo, pessoal, e hoje eu estou aqui, ó, em Portugal. Na verdade, eu estava nascendo em New York, em Minas Gerais. É uma situação bem difícil com a minha mãe. E alguns, muitos anos depois, eu já aqui caminhando para a Boa Esperança, né? Quando você passa dos 20, cada dia é menos um dia. Eu estou em mais um dia aqui, também morando com vocês, o meu aniversário. Indo para casa, guarda-chuva, porque está tempo de chuva, sacola na mão. E o dia está um dia que, quem sabe ouvir, ouça, quando as mães dos mais antigos falam leva o guarda-chuva que vai chover. E eu realmente trouxe o guarda-chuva, porque eu acho que daqui a alguns minutos eu vou levar aí chuva, porque o tempo já está todo virado. Está claro que dá até para dar aquela fechadinha do olho. Coloquei o óculos aí para não ficar com a cara tão marrada. Mas a chuva está chegando, eu estou indo embora para casa. Três e pouco da tarde, final do dia. E mais um ano de vida aí comemorado, graças a Deus. Temos os perrengues da vida, que você sabe que temos os perrengues aqui em Portugal. Já melhorou bastante, mas ainda temos aí as nossas dificuldades. E eu estou indo embora para casa, não poderia deixar de passar aqui no canal para agradecer a cada um dos nossos amigos, pelo carinho. Os amigos que já mandam mensagem pelo WhatsApp. Meu amigo Valdeci Palamicini, obrigada aí pelas felicitações do meu aniversário. Obrigada aí pelo carinho, Valdeci Palamicini também, sumido aí das plataformas. Mas sempre que possível ele aí me manda uma mensagem, minha gratidão aí. Os outros amigos que não são da plataforma, que também me deixou mensagem no WhatsApp, também no Facebook, minha gratidão aí a cada um dos nossos amigos pelo carinho. Que vocês possam receber em dobro tudo aquilo que me desejou de bom. Que vocês possam estar recebendo aí uma medida sacudida e transbordante de paz, saúde, felicidade. Muitos anos e claro, principalmente com saúde e muito sucesso, né? Que não nos falte aí a presença de Deus em cada novo ano para a gente estar comemorando. É bom estar vivo, é bom poder comemorar, é bom poder estar aqui. Lembrando que os momentos difíceis, sempre houve, né? Todos os vencedores teve seus momentos difíceis. E se não houver momentos difíceis, não tem como a gente saber quais são os melhores momentos, né? Eu te garanto que eu já tive momentos bem melhor que esse. Mas com certeza o momento de agora vai servir para alguma coisa daqui a alguns anos. E fica aqui o registro desse dia. Bons para umas pessoas, não tão bons para outros. Pessoas perdendo pessoas aí que amam, mas também faz parte da vida. Uns nascendo e outros partindo. Sempre foi a lei da vida, né? Quem somos nós? Ninguém nasceu para a semente. Eu achei que eu não fosse chegar nessa data, meu recorde de anos, né? O ano que vem é o meu recorde superior a esse ano. Mas é o meu recorde aí de ano, mais um ano de vida. E não poderia deixar de agradecer os amigos que sempre estão juntos aí nas nossas lives. Assistindo os nossos conteúdos. Os shorts aí, sempre falando aí de uma palavra de Deus que é a pegada no momento. Obrigada aos amigos que têm chegado através dos shorts. Minha gratidão, que Deus abençoe. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo live aí durante a semana. Um dia da semana aí pela manhã, 5h30, horário do Brasil, nós estamos fazendo live, né? Se você puder participar, chega junto aí. Minha gratidão, os amigos que marcou presença quinta-feira na nossa live. Teu bastante gente. Muito obrigada. Entre eles estava Rafael Oliveira Oficial. Deixando lá o seu carinho, meu amigo aí. O Mismat Carilhima passou. Para deixar aí o seu carinho também. O meu amigo Vida no Interior com o César. Entre outros amigos que passaram por lá na nossa live de quinta-feira. horário do Brasil, 5h30 da manhã aqui em Portugal. 9h, era 9h15, né? Então, era por volta das 5h15 aí, horário do Brasil. Então, minha gratidão aí, os amigos que chegaram juntos. Lembrando, pessoal, vamos voltar, né? Se Deus quiser, não sei quando, a fazer live à tarde. Por hora, está só nesse horário de manhã, porque eu acho muito mais fácil. Achei, pega os amigos de surpresa. Que não fica aquela, né? Eu vou, tem que ir para a live da Vera. Ai, que hoje eu não estou afim, não. Pega o de surpresa, que aí você chega junto. E eu já agradeço aí, cada um de vocês aí, pela presença. É sempre um privilégio poder fazer live. Vou mostrar para vocês aí, onde eu estou. Ó, vou atravessar aqui na faixa. Estou aqui pertinho da laje, ó. Tem que atravessar na faixa aqui, porque os carros param, tá? Estou chegando. Como eu disse para vocês, leva o guarda-chuva que já vem chuva. Porque está um tempo de chuva por ali. Voltando aqui para mim. Deixando, então, meu agradecimento a todos os amigos. Que marcou presença. Mandou sua mensagem. Já vi que alguns amigos deixaram mensagem também nos shorts. Que eu cortei de manhã. A nossa amiga Marisa Logores. Obrigada pelo carinho. Porque às vezes a pessoa vê os shorts. E tem paciência de ver aí. Tudo o que foi falado e talvez viu. Mas também não prestou atenção. Mas meu agradecimento a cada um dos nossos amigos. Que já passou por aqui, deixando seu carinho. É meu aniversário de 11 de outubro, tá pessoal? Como eu disse. De onde eu vim, aonde eu estou. Foi uma longa caminhada. Mas em todos os momentos difíceis, o Senhor sempre esteve comigo me ajudando. Me protegendo. E com certeza, não deixando aí que nada nos falte. Ainda que passe por aperto. O Senhor sempre cuidou aí de nós. Claro, não posso deixar de agradecer também. Que fez muito parte aí da nossa vida esse ano. Nossa amiga Andréa Rodrigues. Que deu muito apoio pra gente. Vivemos com ela aí mais de um ano e meio. No mês de julho, nós ainda estávamos lá. Então não pode deixar de agradecer. Aqui nos nossos perrengues. Deus colocou também pessoas pra estar nos auxiliando. Nos ajudando aí nessa caminhada. Já andei um pouquinho, pessoal. Tinha gente ali. Eu dei uma pause. Fui uma parte de subida. Voltando aqui. Voltando a agradecer, como eu disse pra vocês. Os amigos que me mandaram aí. Felicitações pela WhatsApp. Fica aqui também a Durvalina Ferreira. Minha mãe fez live. Vai cantar parabéns pra mim na live dela. Sexta-feira, hoje. Hoje ainda é hoje, pessoal. Tem também a minha amiga Marina Alva. Lá de Arasatuba. Lembrou de mim? Mandou mensagem pra mim. Minhas amigas aqui do Grupo Guerreiros de Cristo. Minha gratidão aí. Cada um desses amigos que mandou sua mensagem, seu carinho. Entre outros amigos que me mandaram mensagem pelo celular, pelo message. Enfim, pessoal. Minha gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como eu disse, provavelmente voltaremos aí as nossas lives de final de semana. Meu guarda-chuva tem um cão. De final de semana, de sábado ou domingo. Mas ainda não sei ao certo quando vou retornar aí a nossa pegada de live de final de semana. O carro buzinou ali, né? Mas fica aqui a minha gratidão a cada um dos amigos pelo carinho, pelas visualizações, por estar na nossa live, quando tem. Os amigos que chegam aí através dos shorts, como eu disse pra vocês. E a nossa live que foi final de semana. Resumão aí de tudo que eu falei. Ai, já tô cansada. De tudo que eu falei, eu já tô aqui na mina. De tudo que eu falei aí no nosso conteúdo de hoje. Minha gratidão. Cada um de vocês que desejou coisas boas pra mim. Como eu disse aí no começo do vídeo. Que vocês recebam em dobro cada gesto de carinho. Que vocês aí sejam recompensados pelo Senhor. Às vezes a gente precisa aí, né? Uma palavra de incentivo. Um parabéns. Mostrar que você se lembrou aí da outra pessoa. E com certeza pra mim faz muita diferença aí receber o carinho dos amigos dessa plataforma. Os amigos também aí do Brasil. Da minha mãe. Entre outros. E assim, nessa caminhada, ó, já não tô aguentando quase nada. Já estou aqui, tem outra subida enorme. Eu finalizo mais um vídeo aqui. No Baragobol. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E se Deus permitir. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.